é possível fazer lindos vasos e outras artes com cimento utilizando um isopor triturado e como triturar isopor é o que vamos ver neste vídeo eu sou Maria Amélia Mendes seja bem vindo a mais um vídeo do canal aquele isopor descartado por lojas de eletrodomésticos pois é este um isopor ideal para fazer vasos eu quebro o isopor em pedacinhos pequenos coloco água no copo do liquidificador e então completo com os pedacinhos de isopor eu uso esse liquidificador industrial mas você pode utilizar aquele liquidificador doméstico sem problema então coloco o isopor triturado em um saco de pano para coar o isopor triturado fica na parte superior do copo do liquidificador então você pode reaproveitar a água então com a mesma água você coloca mais pedacinhos de isopor e volta a triturar esse saco eu posso deixá-lo pendurado para secar o isopor triturado ou posso usar o isopor assim molhado também fica muito bom então eu retiro o isopor triturado de dentro do copo do liquidificador ainda ficou água então vamos completar com os pedacinhos de isopor pode acrescentar um pouco mais de água se necessário e em pouco tempo encher o saco de isopor triturado eu posso deixar pendurado para secar ou usar o isopor assim mesmo molhado e por que fazer vasos de cimento e isopor? é que eles ficam muito mais leves e é possível fazer trabalhos lindíssimos utilizando essa massa de cimento e isopor para fazer a massa você precisa de uma medida de cimento uma medida de argamassa azedo e duas medidas de isopor triturado acrescente a água aos poucos até atingir o ponto desejado da massa como medida eu uso esses potes que vem com sorvete ele tem 2 litros de capacidade então vá misturando e acrescentando água até atingir o ponto de uma massa bem firme e consistente acrescente o ar da massa para a massa atingir esse ponto bem pegajosa parecendo argila se você não colocar na massa essa massa de cimento e isopor fica esfarelando e o trabalho não fica muito bom quando você valoriza um artista que usa a reciclagem em suas artes você valoriza o artista e o planeta os dois agradecem se você gostou deste vídeo deixe aí o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados e assista outros vídeos do canal e muito obrigada por assistir até o final